E turminha, a história de hoje lembra um pouquinho a história de caixinhos dourados e os três ursinhos. Na história de caixinhos dourados, ela comeu o mingau dos três ursinhos, lembra? A história de hoje fala sobre o mingau doce. É um conto dos irmãos Grimm, recontado por Aline Pinto. Vamos ver o que tem de legal nele? Numa distante vila, numa modesta casinha, morava uma boa menina e sua pobre mãezinha. A mãe vivia a reclamar por não ter o que cozinhar. A filha só chorava, porque sua barriga roncava. O que iriam fazer? O que iriam comer? A menina tomou uma decisão. Iria resolver a situação. Calçou as botinas e subiu as colinas. Atrás da velhuzca, cacarenta, que diziam muito fedorenta. Velhuzca tudo sabia e entendia. Até da fome que a menina sentia. Antes da menina pedir ou falar, velhuzca resolveu ajudar. A fome nunca mais vai te assombrar. A minha panelinha mágica vou te dar. É uma panelinha muito especial, que faz o mais delicioso mingau. Para fazer a panelinha cozinhar, basta alegremente falar. Cozinha, panelinha. Panelinha, cozinha. E para fazer a panelinha parar, basta gentilmente falar. Para, panelinha. Panelinha, para. A menina feliz, satisfeita e contente, comeu todo o mingau que viu pela frente. Comeu, comeu, comeu tudinho. E depois, mais um pouquinho. Mingau docinho, mingau quentinho, mingau morninho, mingau geladinho. A menina desceu a colina, junto à panela pequenina. Não via a hora de em casa chegar para sua pobre mamãe alimentar. Um dia, a menina foi brincar e a mãe fez a panela funcionar. Se empanturrou de mingau e foi descansar. A panelinha obediente não parou de cozinhar. Quando a mamãe acordou, um baita assusto levou. A panelinha não parava de cozinhar e a mãe não lembrava o que falar. Panelinha, minha boa amiguinha, panelinha pare agorinha. Panelinha chega de comidinha, panelinha pare sozinha. Era mingau para todo lado, na cozinha, no telhado, saindo pela porta, pelo portão. Escorregando como um rio pelo chão. A cidade era só mingau, virou até notícia de jornal. Ninguém sabia mais o que fazer para a panelinha parar de ferver. Até a alegre menina voltar. Era mingau por todo lugar. Ela, enfim, chegou e gentilmente ordenou. Para, panelinha, panelinha, para! A panelinha parou e a cidade festejou. Mas quem quiser ir à cidade passear, leve uma colher, pois o mingau terá que provar. Tchau, cara de mingau! Tchau! Tchau!